Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik Professor Guilherme Wisnik, a música brasileira perdeu um de seus maiores representantes esses dias, não é? Oi, Márcia. Sim, como não poderia deixar de ser essa semana, eu queria prestar uma homenagem a João Gilberto, um dos maiores gênios da cultura brasileira e talvez do mundo, no século XX, um inventor de uma forma moderna e ímpar que foi chamada de Bossa Nova. O João é um cantor, é um grande músico, violonista e cantor que inaugurou uma dicção toda própria com um canto que se aproxima da fala, é um canto contínuo, um canto que esfria, digamos assim, a evolução das entonações, é justamente o oposto dos vozerões como Nelson Gonçalves e Orlando Silva, alguns diziam na linha de Mário Reis, mas muito diferente de Mário Reis, né? É esse canto anasalado com a pronúncia muito destacada das sílabas que às vezes quase que arranha assim na garganta e a questão, a mágica está toda na relação aparentemente contraditória entre esse canto falado que tende a continuidade, uma espécie de fluxo infinito, a não interrupção e a síncope fortíssima, muito ritmada do violão. Então, ele desconstrói o samba-canção que vinha na tradição do rádio e etc., e que está na origem da Bossa Nova, ele desconstrói aquele formato criando esse híbrido estranhíssimo que inclui uma certa leitura do jazz e das complexidades harmônicas e etc., sob uma tradição brasileira popular e etc. Então, isso é incrível e define a personalidade do Brasil moderno, dessa certa utopia moderna dos anos 50, sendo o João um baiano de Juazeiro, quase do sertão, assim, do São Francisco, mas que criou a Bossa Nova obsessivamente num quarto em Diamantina e que fez isso irradiar para o mundo através do Rio de Janeiro e da Zona Sul do Rio de Janeiro, naquilo que Tom Jobim chamava de uma civilização de praia. O Walter Garcia chamou essa relação entre o canto e a batida do violão de contradição sem conflitos, que é o subtítulo do livro que ele escreveu, chamado Bimbom, que é uma definição muito boa desse projeto utópico da Bossa Nova e do Brasil dos anos 50, que eu vejo também no Niemeyer, essa espécie de contradição sem conflitos, uma certa eliminação do conflito, mas que é revolucionária de uma forma que se reinventa e que cria uma subversão da ordem existente. No caso do João Gilberto, a gente vê, por exemplo, a canção Desafinado, na interpretação magistral dele, ela é perfeita sobre isso. Ela é tão diferente que ela aparece desafinada, sendo super afinada, na verdade, e, portanto, é isso que ela ironiza. Uma incapacidade no público comum, num certo gosto blasé de perceber isso, assim como pra que discutir com madame, que madame não gosta de samba. Quer dizer, é uma relação entre uma certa cultura blasé de elite e uma sabedoria popular que está emergindo através dessa forma moderna que é de vanguarda. Quer dizer, essa é a grande síntese do Brasil dos anos 50, do qual João Gilberto é o grande formulador. E o texto seminal do Lorenzo Mami, chamado João Gilberto e o Projeto Utópico da Bossa Nova, situa essa diferença entre a Bossa Nova e o jazz, como a Bossa Nova brasileira, como um certo amadorismo, por oposição à eficiência da performance técnica do jazz. Esse amadorismo fundado nesse lugar íntimo, da voz do canto baixo, dos diminutivos, da apresentação em casa de show como se fosse na sala de casa, um certo tom doméstico, por oposição à cultura pública competitiva do talk show norte-americano. A questão é que, como mostra o Lorenzo, esse amadorismo brasileiro, do qual o João Gilberto é o grande expoente, no fundo é um superperfeccionismo também, como nós sabemos, através da figura dele. Fica hoje essa questão sobre essa coincidência triste e terrível desse nosso grande gênio morrer e sumir da cena no momento em que o Brasil vive uma regressão tão forte. Eu queria terminar essa homenagem lembrando as palavras de Caetano Veloso, que diz que o Brasil precisa chegar a merecer a Bossa Nova. Este foi o professor Guilherme Wisnik, que conversou comigo, Márcia Vanza. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik.